Fá ateliá na uva aí 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 Fá ateliá Fá ateliá na uva aí Fá ateliá na uva aí Fá ateliá Fá ateliá na uva aí Fá ateliá na uva aí Fá ateliá na uva aí Ae maisele tama, oia eona me a uma Uatangi mai ala, mai uso ia wama lama Talofa, uare tau lau, uare tau lau, ile faata mala Uatangi mai ala, mai uso ia wama lama Talofa, uare tau lau, uare tau lau, ile faata mala Ae maisele tama, oia eona me a uma Ae maisele tama, oia eona me a uma